Música No final da tarde desta quarta-feira, o Palácio Tiradentes, antiga sede do Legislativo Fluminense, ganhou uma iluminação especial para celebrar o Outubro Rosa, uma campanha de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. As luzes cor-de-rosa coloriram o Palácio. Durante todo o mês de outubro, ele vai ficar assim, para lembrar a população da importância da prevenção ao câncer de mama, doença que mais mata mulheres no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Um ato nas escadarias do Palácio marcou o início da campanha. É de tamanha importância essa campanha de conscientização. Parece um gesto muito simples o fato de iluminar o Palácio durante o mês com a cor rosa, mas, na verdade, é chamar a atenção da mulher para a forma de tratar melhor, desse tratamento, dessa prevenção a essa doença que muito assola a nossa mulher brasileira. Então, assim, acho que é de tamanha importância para nós, enquanto Poder Legislativo, enquanto fiscalizadores, enquanto defensores da sociedade, enfrentar esse tema e, de uma vez por todas, fazer com que esses números reduzam em benefício da nossa mulher. A campanha do Outubro Rosa vai percorrer outras cidades do Estado, como Niterói, São João de Meriti, Cabo Frio e Teresópolis, com distribuição de panfletos e orientação sobre a necessidade dos exames periódicos. Segundo especialistas, o diagnóstico precoce pode levar à cura completa do câncer. Nesta sexta-feira, o mamógrafo móvel vai estar estacionado no Largo da Carioca, aqui no centro do Rio. Quem precisar fazer o exame de mamografia, basta trazer documentos de identificação e o pedido médico. Na próxima sexta-feira, no dia 6, a partir das 10 horas da manhã, nós, na Comissão de Direitos da Mulher e também a Assembleia Legislativa, fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Mulheres para que possam ser realizados exames de mamografia. Então, quem puder e tiver a necessidade, pode passar ali no Largo da Carioca, que a partir das 10 horas, a pessoa precisa passar munida de documentos, CPF, identidade, comprovante de residência e também do pedido do médico para fazer a mamografia. Então, teremos ali um mamógrafo disponibilizado a fazer esses exames nesta sexta-feira.